Enquanto isso, no Superfeirão do Imóvel Goldfarb, mais de dois mil imóveis a partir de cinquenta e nove mil e novecentos reais à vista se unirão ao programa Minha Casa Minha Vida e ao financiamento Caixa. Com esses superpoderes, o aluguel e os preços altos não vão ter chance e comprando sua casa ou seu apartamento você ainda ganha um show de cozinha. Santa oportunidade! Você não pode perder! É o último final de semana no Extra Moreiras, Superfeirão do Imóvel Goldfarb, o herói da casa própria. Música